Com certeza você já ouviu falar sobre o governo de Tomé de Souza, mas não sabe tudo, tudo que eu vou te falar nesse vídeo hoje. Mas ó, antes você já sabe né, produção, rota, vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Rissopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês só pra gente esmiuçar o governo de Tomé de Souza. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo que é muito, mas muito importante pra ajudar o SOS História a crescer cada vez mais. Então faz tudo isso que eu te falei agora, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra saber quando os vídeos novos vão estar entrando pra você e já deixa o like, curte o vídeo porque é totalmente gratuito. Beleza? Se você quiser tirar print desse quadro aqui maravilhoso que eu montei pra você maravilhoso, deixei alguns espaços aí que eu vou preencher com você a gente, eu vou soltar aqui um pagodão, um pagodão produção, um pagodão pra gente dar uma salgada, uma salgada Galera, falando sobre o governo de Tomé de Souza, eu preciso te ambientalizar, você que chegou aqui de paraquedas, o que que é isso? o governo de Tomé de Souza, gente tem um vídeo sobre o governo geral, tá aqui na descrição tá aqui na descrição vai lá e assiste esse vídeo beleza? pra você entender sobre o governo de Tomé de Souza primeira coisa, esse governo de Tomé de Souza ele vai ali de 1549 até 1553 ele é o primeiro o primeiro, repete comigo o primeiro governador geral do Brasil ele é o primeiro governador geral do Brasil mais uma vez, o primeiro governador e ele, como governador, ele vai receber um regimento que é o chamado regimento de 1548 mas que também é conhecido como regimento de Tomé de Souza e nesse regimento ele recebe algumas diretrizes quais são essas diretrizes? a gente tem, por exemplo, o povoamento a proteção do território a cobrança de impostos a justiça, o poder judicial tudo isso ficando sob responsabilidade de quem? de quem? do governador olha só então, tudo isso fica sob responsabilidade do governador beleza, o que você está querendo dizer com isso, professor? sabe o que eu quero dizer com isso? é que essa responsabilidade passando a ser do governador o que acontece com o capitão Donatário? lembra dele? lembra das capitanias hereditárias que fracassaram na sua grande maioria exceto Pernambuco e São Vicente inclusive o do Ártico ele, que era o capitão Donatário de Pernambuco ele vai enviar uma carta ao rei de Portugal do João III porque ele não aceitava de forma alguma se submeter à autoridade de um governador já que a capitania dele estava dando certo mas na grande maioria dos casos as capitanias deram errado então a coroa vai investir num governo geral vai mandar um representante da coroa pra controlar a colonização o governador geral que assume poderes que antes eram dos capitães Donatários ou seja, na esfera de poder da existência da estrutura colonial a gente percebe que os capitães Donatários que até então eram os líderes máximos da colônia vão ter seus poderes consideravelmente reduzidos porque eles vão ficar abaixo dos capitães Donatários eles vão ficar abaixo dos cargos auxiliares do capitão Mó, do Ovidor Mó, do Provedor Mó ou seja, os capitães Donatários vão reduzir drasticamente seus poderes e aí você pode ver esse organograma aí que mostra como ficou o poder dos capitães Donatários quando o governador geral chega só que ele não chega sozinho ele chega com alguns cargos auxiliares que eu costumo chamar de COP e esses cargos auxiliares nós resumimos em três o famoso capitão Mó coisa linda, coisa maravilhosa o que é o capitão Mó, gente? o capitão Mó, ele é o responsável pelo quê? exatamente, pela proteção do litoral olha aqui, proteção do litoral esse é o capitão Mó responsável pela proteção do litoral e aqui, o ouvidor Mó ó, professor, então, ouvidoria o ouvidor é aquele que ouve aquele que julga o responsável pela justiça olha aí agora me fala o seguinte quem é que coloca dinheiro na tua casa? é teu pai ou tua mãe? os dois? teu pai só? tua mãe só? beleza, eles são os provedores exatamente então a gente também tem, olha só ai, professor tô entendendo o provedor Mó que é o responsável pelo quê? pelas finanças da colônia pela fazenda, né pela fazenda coisa linda, coisa maravilhosa e uma outra coisa também que muda com o início do governador geral chegando é que a escravidão indígena que era liberada até então passa a ser proibida olha só que loucura e eu já te explico o porquê mas quais são as principais medidas do governador geral Tomé de Souza? ele vai dar início ao governo geral ele dá aqueles primeiros passos do governo geral ele vai vir com uma série de pessoas junto dele e vai estabelecer Salvador como a sede do governo geral então a partir de 1549 Salvador seria a sede do governo geral você sabe bem que posteriormente Salvador se divide o governo geral se divide em dois e a gente tem Rio de Janeiro e Salvador sendo sede falaremos disso em breve mas você tem que entender que Salvador aqui é a sede do governo geral e Salvador é a sede do governo geral não é à toa é porque na região da Bahia nós temos uma forte resistência de tribos indígenas o próprio capitão donatário da Bahia o Francisco Pereira Coutinho foi morto, comido, vivo por indígenas então o estabelecimento do governo geral como sede do governo geral em Salvador foi proposital para confrontar diretamente as tribos indígenas que ali habitavam e que estavam sendo forma de resistência à presença dos portugueses além disso a gente tem o início da pecuária você precisa lembrar que o gado bovino é trazido pelo Tomé de Souza mas não para desenvolver o gado propriamente eles vão trazer das ilhas de Cabo Verde que já tinham um desenvolvimento de pecuária ali mas com objetivos simples qual era? o desenvolvimento do que? do açúcar o Brasil já estava desenvolvendo açúcar e no desenvolvimento do açúcar a gente tem aula de economia açucareira também aqui no canal no desenvolvimento do açúcar é muito importante a presença do gado porque existiam alguns engenhos chamados de trapiche que eram movidos pela força animal então o açúcar ele vai ser muitas das vezes produzido através da energia gerada pela pecuária e a gente também tem o início das entradas eu já ouvi esse negócio tem vídeo aqui no canal também vou deixar vídeo aqui também sobre entradas e bandeiras de vídeo top por sinal esse vídeo é top demais as entradas elas são diga-se de passagem uma iniciativa estatal beleza? elas são uma iniciativa estatal ou seja elas são financiadas pelo estado elas são financiadas pelo estado pra quê? pra explorar o território então uma das coisas é a exploração do território coisa linda coisa maravilhosa ó exploração do território beleza? além da exploração do território a busca pelo ouro show de bola? olha aqui eles também vão buscar por ouro vão explorar o território vão gerar um processo portanto de interiorização buscando pelo ouro nas regiões interiores do Brasil lembra que eu falei que a escravidão indígena foi proibida? ah lembra? por quê? porque junto com o Tomé de Souza chegou um cara chamado de Manuel da Nóbrega beleza mestrão Manuel da Nóbrega professor o que é Manuel da Nóbrega? ele era um jesuíta um jesuíta ele fazia parte da companhia de Jesus que foi uma ordem religiosa da igreja católica criada pelo Inácio de Loyola um comandante espanhol que tinha um objetivo simples eram vistos e enxergados como soldados de Cristo e tinha um objetivo simples alcançar o máximo de fiéis possíveis esse grupo de jesuítas foi criado ali dentro do contexto de contra-reforma foram criados para recuperar a perda de fiéis que os católicos estavam tendo na Europa ali durante o contexto de reforma protestante então os jesuítas vão vir liderados pelo Manuel da Nóbrega e portanto começa um processo de catequização dos indígenas e como estavam catequizando eles obviamente não permitem a escravidão indígena exceto só um caso que é o caso de guerra justa que também tem vídeo sobre isso aqui no canal outra coisa vai ser criado em 1551 o primeiro bispado liderado comandado pelo bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha primeiro bispado que é estabelecido também anota aí em Salvador coisa linda beleza minha galera ó se inscreve no canal se você gostou desse vídeo ativa o sininho e curte deixa seu like é muito importante pra gente vamos me ligar por telegrama por telegrama de amor o 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 Tchau, tchau.